Agora Acelerou Vamos indo devagar aí, pessoal Ih, o Clepinho já causou aí na entrada Tá aprontando aí Ixi, Clepinho Tenta dar uma resinha só pra gente sair aqui, Clepinho Riscou meu caminhão aqui Tá com física aí na garagem aí dentro? Dentro da garagem não, fala Dentro da garagem não Entendi, fica no salto É... colisão Vamos voltar Mas ele falou outra coisa, falou que é físico? Física Física, nossa Espera Eu não sei 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 Pô, a Paty tá doida, fala comigo Onde ela tá mandando? Ela mandou pra você também? Não, então, mandou em algum canal Deve ser no canal dela É no canal dela Mas ela tá mandando pra mim? Não, tá mandando pra todo mundo Não vai achando que você tá importante não Que não é É, tá achando que sou eu É, Nando Hunter, ela tá querendo chamar Não E por que aparece pra gente? É porque tá no canal dela, né Eles conversando lá, ué Ah, caralho Se esperar Ah, o celular tem dois caminhão limpando Um de cada lado Não vi Limpando? É, tem dois caminhão limpando a coisa Sério? Tá um do lado do outro e a gente não consegue passar Ah, vi Tô vendo agora Tá muito errado nesse caminhão aí, Marcos Eu vou pela calçada Na hora de limpar a rua A hora de limpar a rua A gente tá limpando a rua Pior que não vai, né, Marcos? Se bater ainda é perigo de parar Não vai Não vai Não vai Não vai Passei, Marcos, tu viu? Problema. Passou pela esquerda, né? É. Ai, vou ter que trocar o controle. Ixi... Queria uma paradinha? É. Bem devagarinho. Conseguiram passar ou não? O agarrafamento é esse? Fica sofrido. Tem dois caminhões limpando a rua. Aqui tá difícil a situação. O bote é maluco dando ré e batendo nos carros. Estranho. Eita, boa. Ah, tá. Ah, é. Não tem problema. Não tem problema. Nossa, quer ver? Eu voltar, meu caminhão tá 100% de dano. Ixi... Por quem bateu em você. Será? É. É. Mas o bote, né? Porque o jogador não tem dano. Ah, sim. Pois é. É isso que eu disse. É. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Esse carreteiro não é fácil não, galera. Eu vou voltar pra outro lado aqui. Muita paciência. Beleza, mamãe. Esse do outro ficou com barba e o carro do carro. Pai o carro do carro do carro. Se você tá atrás do aerobô, jogando pra esquerda. Não conseguiu ele, Marcos. Que o Marcos teve problema no controle dele. Eu acho que acabou a corrida. Ele ficou parado aí no meio da rua. Fala que ele pode passar o marco Se eles quiserem passar o marco, passa aí Que acho que ele vai ficar um pouco aí, galera Ele tá fechando a rua, ficou atravessado na rua Ué, ele bateu? Bombadinho, acho que eu fechei ele sem querer Ele bateu, acho que ele parou Eu falei 100% de dano F7 aí Opa, ele bateu Eu acho que... eu nem vi, eu tava indo pro lado e nem percebi Ele tentou te ultrapassar e você fechou É, aí eu fechei, acho que ele... É porque ele bateu, porque ele parou Ele tá vindo aí Desfruta da viagem Nossa, tá bem longe Essa viagem tá muito aí, gente Vai, vai Keep left Pois, vem, eu tô indo E aí, eu tô indo E aí, eu tô indo E aí O Bruno tá pegando a carga agora Nossa, ele é muito atrasado Ah, legal o secão A casca acelida A chavazinha da UPS tá com pressa aqui Pra passar pela direita Ué, acelerou Bricou Aí um carro entrou na frente Ela teve como pegar A chavazinha da UPS A chavazinha da UPS O meu Deus, isso não passa Não passa Esse domingo, esse sábado é Mc Lodge Feliz, Mc Dia Feliz, aquele pra ajudar as crianças com o câncer Boa pergunta Ó bombadinho, eu te fechei, mas não foi por mal não, viu? Foi sem querer, viu? Ah, de nariz entupido tá tudo certo right? dead no tá feliz tá feliz do mesmo kidnaços é cá emp... não vou tirar rodagem Não, não era para a direita Não, tá certo, era aqui mesmo Vai virar Você que é horrível Nossa, eu não tinha sabido aqui do lado O que? O bombadinho? É, quase que o bombadinho Acho que deve estar chegando até umas horas Eu chamei o Caveira para jogar o meu Caveira Diz que só noite Agora ele está no trabalho Não, não é para a direita Nossa, lembra daquele tal de Antônio, você é bom? Você entrou uma vez que eu estava jogando na sala dele? De nome assim, eu não lembro O senhor, assim, bem mais velho Acho que ele colocou aquele Farming Simulator lá, sabe? Ah, o da fazendinha É, deve estar para o Gantt, que apareceu aqui Farming Eu tenho ele de amigo Farming é caro, né? Eu queria comprar, mas não sei se eu vou jogar Fim no Xbox Ah, é? Nossa, eu joguei, eu não gostei não Muito demorado com o jogo Então, e a gente não tem tempo de jogar Toma muito tempo aquele lá, né? Não é que nem você jogar um pouquinho e pronto, sabe? Na verdade, todo jogo toma muito tempo Perde muito tempo, né? Ah, mas que ele é pior, né? Porque você depois tem que recolher os trecos Aí você tem aquela obrigação, sabe? Aqui não Não, mas igual aqui A gente joga... Como se mudado, já passou uma hora Ah, sim, mas a vantagem aqui É que você pode parar a qualquer hora E pega a qualquer hora lá, não, né? Se você não pegar o negócio que murcha, sei lá, morre Valeu aí, pessoal Até a próxima Só sigam lá no canal do Youtube, Instagram Comboio das coleguinhas Valeu Esqueci, esqueci Você esqueceu o quê? De falar, propaganda Ah, mas você falou agora, ué Não, então, esqueci de falar Eu lembrei Ah, você que sai atrapalhando aí Quem quer que eu saia daqui? Não, se você for bom mesmo, para aí Não, não Você tá bem na ponta Na, na, no caminho Se você for um bom caminhoneiro, para aí, ó Tá no incêndio, Marcos, hoje? A gente sempre tá por aqui, pessoal Quando vocês verem, as coleguinhas vão entrar Valeu Vai entrar, Marcos Vai entrar, Marcos Como é que é, o leque do canal? Comboio das coleguinhas Isso, comboio das coleguinhas Ah, tá, tranquilo Tranquilo Esse cabeceiro Fui, fui, fui Clebinho, acho que não, no caso não Tá, depois Tirei, já tirei Tirei, já tirei